Oi, gente, bem-vindos a mais uma entrevista do Fundo do Baú. O meu entrevistado de hoje é um músico que se celebrizou na televisão. Ele entrava junto com o seu grupo todas as noites nas nossas casas ao lado de uma das figuras mais queridas da TV brasileira. Estou falando do Jô Soares e estou falando do meu entrevistado João Frederico Ciotti, ou mais conhecido como o Derico, do Sesteto 116. Oi, Derico, que bom de ter aqui no Fundo do Baú. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Tudo bem, querida. É um prazer imenso, um convite carinhosíssimo. Estou aqui para falar um pouco da história da minha carreira e linkar com as peças do Fundo do Baú que tenho aqui. Aliás, é uma coincidência feliz, porque sou um colecionador, na verdade. Você é uma pessoa, então, que guarda muita coisa, Derico? Nossa, eu sou casado há 34 anos com a minha esposa Regina e ela tem aquela coisa do desapego. Ah, não, desapego e tal. Eu não consigo, sou completamente apegado às coisas. Então, eu guardo. Eu tenho um monte de coleção, mas eu não sou tranqueira. Sabe aquelas coisas tranqueiras? Eu não sou, mas eu guardo um monte de coisas. Que bacana, que ótimo. Estou ansiosa para conhecer mais da sua história. Como eu disse aqui, é isso. Você fez parte da vida diária dos brasileiros. Por 28 anos. 28 anos fazendo parte ali do programa do Jô. E eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que você começou, o que você está fazendo agora. Aliás, uma das perguntas mais feitas no Google ao seu respeito, o que o Derico está fazendo hoje? Depois que eu saí do programa, há cinco anos, a gente terminou o programa dia 16 de dezembro de 2016, eu peguei o destrato. A Globo foi muito generosa nesse ponto, muito profissional. E eu tive o privilégio de trabalhar lá durante 28 anos, na SBT e Globo. Então, chegou em janeiro, fizemos lá a nossa reunião, o Derico está aqui, assina, está aqui e fui embora, não com uma mão na frente e outra atrás. Com esse dinheiro, eu fiquei um ano fazendo meus shows, fazendo minhas coisas, mas elevando a um patamar diferenciado os projetos que eu tinha e que eu não conseguia realizar por conta da agenda que eu tinha de prioridade na gravação do programa do Jô. Um dos projetos, que foi o que eu realizei, foi o Derico Music First, que é um caminhão, palco, autônomo, em que eu viajo o Brasil e estou tocando de graça, dando oportunidade de audição dos que instrumentam as pessoas em praças, partes. Então, fazendo isso, estou fazendo um podcast chamado Derico Convida, que também no Spotify vocês conseguem acessar todos os programas que eu já fiz até agora. Também é muito bacana, porque eu convido amigos, queridos, para bater papo, falar sobre a vida, o que a gente está fazendo aqui. Tem um programa de rádio na CBN Campinas, aqui porque eu moro em Dayatuba, região de Campinas, aqui perto do Viracopos. É muito legal, aqui é uma cidade muito gostosa de se morar. Eu moro aqui há 26 anos já. E aí eu faço um programa de televisão na Globo daqui, na Globo Campinas, que é a IPTV, que é na Estrada com o Derico, que é justamente o truck viajando pelas cidades aqui de abrangência da IPTV. Tem um programa de rádio, uma inserção dentro do programa de rádio, que é o Estúdio CBN, aqui na CBN Campinas. Eu estou fazendo um monte de coisa, na verdade, show, eu faço direto, sempre fiz, continuo fazendo, no Brasil inteiro, e atendendo a convites maravilhosos como esse que você me fez, Lu, querida. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero lembrar aqui o pessoal que você pode compartilhar esse vídeo para mostrar para mais pessoas esse papo aqui com o Derico, deixar o seu like também, escrever nos comentários alguma curiosidade que você tenha, quem você gostaria de ver, também dando entrevista aqui no fundo do baú. E mais, o Derico vai mostrar, a partir de agora, três objetos que ele guarda de recordação. E a partir daí, a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Só que tem um quarto objeto que é exclusivo para os membros do canal. Membro do canal, a gente hoje, que é jornalista independente, depende dessa parceria, desse apoio financeiro para a gente aqui no YouTube. E olha, Derico, a partir de R$7,99, é um cafezinho. Nossa, mais barato que um café. Bom, então, a partir de R$7,99, você pode ajudar a gente aqui no canal e tem acesso entre outras vantagens a esse vídeo exclusivo com o quarto objeto que o Derico vai mostrar para a gente. E esse quarto objeto a gente guardou realmente para os privilegiados. Isso, é especial. Não vamos nem dar spoiler. Aqui em parte de um seja-membro e assim você pode colaborar com o canal, com o meu trabalho, a gente trazer mais pessoas cada vez mais aqui para o nosso fundo do baú. Mas então, chega de papo, avisa os dados, vamos aos nossos objetos. você pode começar por onde quiser aí dos nossos três objetos. Bom, eu falei do programa Na Estrada com o Derico, que é um programa do Globo Campinas aqui da IPTV, que está na sua segunda temporada. Terminamos agora em janeiro a segunda temporada. Vamos começar a produção da terceira temporada. Eu pego o meu caminhão, junto com o meu irmão, Serginho Ciotti, que é pianista, vamos nós dois, viajando pelas cidades do interior de São Paulo e sul de Minas, que é a abrangência da IPTV aqui, descobrindo talentos. A ideia do projeto é tocar de graça para as pessoas em praça pública com músicos locais tocando com a gente. E aí eu vou na cidade, falo da cidade, entrevisto pessoas florescas e tal, para criar um clima para que as pessoas que estão assistindo em casa entendam que a gente não é forasteiro, não está chegando lá de graça e tal. Aí eu fui para Franca, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que tem como mote, um dos motes principais da cidade, a fabricação de calçados. E aí eu cheguei na cidade, fui lá falar com algumas pessoas e me levaram para conhecer algumas fábricas de calçados. E um dos entrevistados, que seria um dos músicos que ia tocar comigo, era um funcionário de uma fábrica de sapatos. E quando eu fui numa fábrica de sapatos específica, que fazia sapatos para palhaços, aquele sapato bonito, sapatão e tal, o cara foi generosíssimo, porque ele me atendeu muito bem, foi muito simpático. Além de sapatos para palhaços, ele fazia sapatos normais também, sapatos sociais e tudo, me presenteou. O cara foi muito gentil, muito generoso. E aí ele fez este sapato aqui. É um sapato de palhaço, tamanho 44, que é o sapato que eu uso. E aí ele fez personalizado, porque ele botou aqui, na estrada com berifa, que é a logo do programa. E muito legal, porque é um sapato enorme, um sapato difícil de você andar, mas ele é muito confortável, porque ele é muito bem feito de couro. Sabe aquelas bolas de capotão antigas, que a gente jogava bola? O sapato é feito disso, e muito bem feito. Eu guardo no meu relicário e diz muito sobre mim, porque eu sou um palhaço, na verdade. As pessoas me veem na televisão como um músico, muito bem, muito legal, mas também como uma pessoa que ficou durante muito tempo interagindo com o Jô em situações inusitadas. Não era só eu tocando lá. Eu era o assessor de assuntos aleatórios. Então, essa parte de performance, de inusitado, de irreverência, se mostrou muito forte dentro do programa. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu sempre fui assim. Tanto é que o assessor de assuntos aleatórios no programa do Jô não era um personagem, era eu mesmo. Eu não tinha uma... E não tinha um roteiro. Agora, Aderico, você vem aqui, a gente vai gravar o programa tal e nesse programa a gente vai falar sobre tal coisa e aí você entra e fala que não tinha isso. Era tudo na hora, seja o que Deus quiser. O Jô falava, tem um cara aqui que trouxe uma minhoca, uma farofa de minhoca. Aderico, vem aqui e come essa farofa. Então, é simbólico, o sapato, ele é simbólico, mas ele diz muito sobre a minha participação durante os 28 anos dentro do programa. E o que me envaidece muito, porque é legal você ser lembrado como uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que trouxe e ainda continua trazendo muita paz, muita alegria, muita confraternização, muito conforto às pessoas que assistem não só na televisão, mas ao vivo, shows e palestras e tudo mais. Mostra mais, então, o que mais você guarda para mostrar para a gente? Linkando com essa história do Derico Music Truck e dos 28 anos do programa, eu viajo o Brasil e o mundo não só a trabalho, mas a lazer também. as pessoas me veem com uma característica visual muito própria. Eu sou um careca de trança, tenho o meu brinco, aliás... Você não tem a trancinha até hoje? Está aí a trancinha? Não, hoje estou de rabo solto, porque não sei fazer trança, na verdade, então alguém tem que fazer para mim. E hoje não tinha ninguém para fazer, deixei isso. Mas, olha, aqui, cadê? Está aqui, olha. Ah, o brinquinho. Esse brinco aqui, olha, é um brinco que eu recebi de um fã. Um Oribes me fez esse brinco, ele me fez dois, um de ouro amarelo e um de ouro branco. Um carinho. Ele chegou um dia no programa e falou dele... É, e esse brinco aqui me acompanha há, posso te dizer, mais de 20 anos que eu tenho esse brinco. Ele só perde para esse anel aqui, olha. Esse anel está comigo junto com essa pulseira aqui, com essa primeira pulseira, essas duas aqui são mais novas. Essa pulseira aqui e esse anel aqui estão comigo há mais de 20 anos. Qualquer foto que você vê eu tocando saxofone, você vai ver esse anel e essa pulseira aqui. E esse brinco aqui. Esse brinco é uma coisa que eu guardo comigo no coração. Eu uso, é uma característica minha. é esse brinco aqui de saxofone. Então, assim, são essas coisas que as pessoas me têm como imagem. E uma das coleções que eu tenho é justamente as coleções de caricaturas que as pessoas fazem de mim, não só aqui no Brasil, como no mundo. Então, as pessoas mandam para mim ou elas fazem ao vivo e me entregam ou é projetos, né? Assim, algumas coisas específicas que vão para a minha coleção. Uma delas que eu escolhi é justamente essa aqui, ó. É uma caricatura minha do Jô, Man in Black. É uma... É muito legal isso aqui, cara, porque mostra muita coisa também. Mostra parceria, mostra respeito, confiança e, ao mesmo tempo, mostra arte, mostra cinema, mostra coragem, mostra brincadeira, né? Reverência. Essa relação que eu tenho com o Jô até hoje mostra muito dessa caricatura. É uma cumplicidade muito grande. Como eu falei, o negócio do assessor de atos aleatórios, o Jô chegava, ele tem o programa do Jô, chamava, né? O programa dele, ele é o protagonista. A gente está lá para fazer uma estrutura para que o programa fique melhor, um espetáculo mais profissional e tudo mais. A gente estava lá para ajudar o Jô. Mas o Jô está lá entrevistando a pessoa para o Brasil e para o mundo inteiro, na maior emissora brasileira, na quinta maior emissora do mundo, e aí ele dava espaço para que eu fosse lá e desse a minha contribuição sem ensaio, sem roteiro. Que confiança, né? Pelo amor de Deus, eu podia falar qualquer bobagem lá, você entendeu? E não tem edição, não é uma coisa que fala, corta, para, para, faz de novo. Não tem isso. Então, era uma relação de confiança muito, muito, muito grande e era perceptível. As pessoas em casa percebiam isso, que o Jô dava essa abertura para mim e para os outros também, para todo mundo. Ele era uma pessoa muito generosa, sempre foi uma pessoa muito generosa. Você continua, você mantém contato com o pessoal? Sim. O Bira faleceu, né? O Bira faleceu Tinho, Miltinho, a gente continua. Não temos mais aquela aproximação que a gente tinha diária, porque a gente trabalhava junto, mas a gente tem contato, sim, estamos sempre juntos. Não tocamos mais, porque o grupo acabou, mas a gente, como pessoa física, a gente continua se encontrando. E o Jô, eu falo com ele por telefone, falo com ele por WhatsApp, mas contato físico mesmo depois da pandemia nunca mais, porque ele também se resguardou, está com 84 anos de idade, mas está fazendo as coisas dele, ele tem os projetos dele, de peças, de teatro, ele compra direitos no exterior de obras para poder realizar aqui e translate, ele faz traduções de peças e tudo mais. Então, a cabeça dele não para de funcionar, é incrível. É uma pessoa brilhante, não é, Derico? É muito, muito inteligente, dinâmico e muito generoso, sempre foi, sempre foi. Foi uma pessoa que me ajudou muito. E vocês planejam algum encontro de novo? Você tem essa oportunidade? não, 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 porque as vidas tomaram rumos diferentes nesses cinco anos e se fosse para ter alguma coisa seria não profissional, era mais para a gente se ver, bater papo, jogar conversa fora, falar mal dos outros. Mas, na verdade, não, profissional não. Certo, certo. Foi uma das melhores épocas da sua vida? Bom, 28 anos foi grande parte da sua vida. Olha, é metade, eu estou com 56, 28 anos, eu passei lá, então metade da minha vida eu passei dentro do programa. Assim, eu acho que foram momentos que me deram muita oportunidade. Eu tive a oportunidade de tocar com pessoas que eu nunca imaginei na vida poder tocar. tipo quem, você lembra? Olha, dos nacionais, praticamente todos. Caetano, Gil, João Bosco, Milton Nascimento, Emílio Santiago, Gal Costa, Ana Carolina, Internacionais, Chico Ria, Billy Cobham, Ray Kornick, George Benson, acompanhou, viu, assistiu tanto assim como na minha geração o Jô Soares, mas era o programa de entrevistas mais importante do país. Era referente. Por onde passavam todas essas personalidades. Alguém vinha fazer show no Brasil? Onde é que foi divulgado? No Jô Soares. E não é só show, né, Lu? A história do Brasil passou lá, né? Os políticos, o esporte, Pelé, Ayrton Senna, Roberto Carlos. Tive a oportunidade de tocar com o Roberto Carlos. Um cara genial, uma pessoa, um artista completo. Foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. Foi tocar com o Roberto. Foi incrível. Maravilha. E, olha, você ali no Jô era o cara do sax. E acho que as pessoas tinham essa... Do sax e da flauta. Eu quero te pintar isso. Mas você era mais visto como o cara do sax. Saxofonista, sim. O saxofonista. Eu queria saber qual é o seu instrumento preferido. Porque eu sei que você começou a aprender música. Você é de uma família de músicos. pianistas, basicamente, não só, toca com outros instrumentos, mas pianistas. E você começou com a flauta. E você até surgiu a flauta e o saxofone. Eu queria saber qual é o seu preferido. Então, na verdade, eu sou flautista de formação. Porque eu comecei a tocar música muito cedo. Eu comecei tocando música com cinco anos de idade. Eu assoviava com um ano de idade. Aí a minha mãe, como eu sou caçula, a minha família toda é de pianistas. Minha mãe, concertista. Meu tio foi um pianista muito famoso chamado Pedrinho Mata. Teve uma carreira na Bossa Nova. Foi uma pessoa de uma referência também dentro do Brasil no instrumento, no piano. Meu irmão, Sérgio Ciotti, é pianista. Tios, primos. Bom, e eu assoviava. Então, minha mãe falava você quer saber onde está o Deliquinho e só escutar ele assoviando que você vai ver se ele está lá em cima e não está em marcado. E aí, quando eu tive a idade, que a minha mãe sempre colocava a gente para a iniciação musical com cinco anos de idade, quando eu fiz cinco anos de idade, minha mãe falava o Deliquinho vai tocar piano, mas, puxa, que coisa, podia tocar outro instrumento, e me deu uma flauta doce, que é aquela flautinha de plástico, que é justamente uma iniciação musical, como é a percussão, o pandeiro e tal. A flauta doce é um instrumento muito fácil, muito simples de você tocar. É um apítulo com um buraco. e aí eu me adaptei muito facilmente, porque é uma continuação do assovio, né? Sim. Então, eu instrumentalizei o que eu já fazia no meu dia a dia. Então, foi imediato, foi uma fusão. E aí, eu comecei a estudar. E com oito anos, eu me profissionalizei, né? Então, eu sou profissional há 48 anos na música, porque eu me profissionalizei com oito, eu comecei a tocar profissionalmente com oito anos de idade, dava recitais, tocava com orquestra, tal, porque a evolução foi muito rápida, né? E... Então, assim, se você me pergunta qual é o instrumento que eu gosto mais, eu não teria um instrumento que eu gosto mais de tocar, mas a flauta me veste melhor. Eu, na flauta, eu tenho o mundo inteiro para percorrer, o sax também. É tipo uma continuação, né? Exatamente. Exatamente. E eu toco contrabaixo, eu toco violão, eu toco piano, aprendi a tocar piano e tal, mas, assim, eu acho que como instrumento de linguagem, a flauta, para mim, eu acho que é mais verdadeira, ela é mais real, né? Mas o sax também, eu tenho facilidade, porque eu estudei muito, na verdade, né? Estudei a minha vida inteira, praticamente, né? É o nosso Kennedy, é o Kennedy brasileiro, já te chamo com o que mesmo, né? Que honra, que honra. Eu ainda chego lá, ainda vou chegar no patamar do Kennedy. Imagina, imagina só, você, eu acho que sem dúvida, é do grande público, é o saxofonista mais conhecido aqui do Brasil, do grande público, né? Aliás, acabei de lembrar do Ivo Perelman, que você deve conhecer. Sim, sim. meu amigo, quando eu fui correspondente em Nova Iorque, eu fiz amizade com o Ivo, acabei de lembrar que a dele é um outro grande saxofonista brasileiro, mas não conhecido do grande público, do grande público, né? E fez carreira lá, né? Sim, sim, mora em Nova Iorque há 30 anos. Como vários outros instrumentistas brasileiros que foram embora fazer carreira fora porque não tinham reconhecimento aqui, né? Pois é. É verdade, Lúcia. Essa coisa da música, né? É. Isso é muito legal, esse projeto teu do Derico Music Truck, porque é muito difícil para um músico brasileiro ter esse talento reconhecido, remunerado à altura, né? Exatamente. Na verdade, não só o projeto, mas muitas outras coisas que eu faço têm como foco a busca da oportunidade de mostrar os talentos brasileiros. que estão escondidos, né? Diria até abandonados, porque a gente, como profissionais da arte, profissionais da música, a gente se sente abandonado, porque a música está, a arte e a cultura estão abandonadas no país, né? A gente está remando contra uma maré totalmente invertida, né? E aí a gente não tem muito o que fazer a não ser trabalhar essas possibilidades, né? Para mim é muito, é muito, para mim é muito. Mas diante da conjuntura e do tamanho do Brasil, é muito pouquinho, cara, né? É muito pequenininho. Mas é o começo, assim, eu acho que a gente tem o dever de fazer isso, né? Que nem você falou, as pessoas do grande público me têm como um grande saxofonista, um músico reconhecido nacionalmente e tal. Eu tenho que retribuir isso de alguma forma, entendeu? Eu acho que faz parte da minha profissão e do meu legado... Da sua missão, né? Da minha missão, deixar... É tipo isso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu faço isso com profissionalismo e com a maior vontade possível de fazer o certo. E esse papo aqui de flauta, de sax, não sei o quê, tem a ver com o último objeto que você vai mostrar para a gente. Lembrando que o quarto objeto, que é só para os membros do canal, o pessoal aqui pode se tornar membro a partir de um cafezinho por mês, você ajuda a gente e tem acesso a esse conteúdo exclusivo. E sem ser membro, nada, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa aqui um comentário, porque o YouTube adora um comentário. Então escreve aqui o que achou dessa entrevista e quem você gostaria de ver no fundo do baú a sua sugestão. Me comprometo a ir atrás da pessoa. Legal. Para a gente tentar trazer aqui para o fundo do baú. Mas vamos lá, Derico, então, mostrando o seu terceiro e último objeto. Vocês devem ter visto aí já, no meu segundo objeto, que foi a caricatura, as outras caricaturas que eu tenho. E essa aqui foi a flauta que eu ganhei em 1971. Uau! Com cinco anos de idade. É, eu voltei da escola, tinha uma flautinha dessa deitada no sofá, esperando por mim na sala, assim. E aí? Você adorou isso? Então, porque, na verdade, o que ela é? É um apito, você vem, bota a boca aqui, assopra, e você pega os seus dedos e põe aqui. A única coisa que eu não tinha era a noção do posicionamento dos dedos, né? Onde que vai cada um, tal, não sei o quê. Mas isso, cinco minutos depois, você aprende que você vai botando um dedinho aqui, vai tirando e tal. É muito simples, né? Então... É muito fácil, né? Então, aí você começa, né? Escolhe uma música para você... Deixa eu ver se eu consigo tocar na flauta doce, porque é difícil tocar a flauta doce aqui, porque ela é muito restrita, ela é muito limitada. Mas escolhe uma música, vai. Uma música fácil, vai, de a gente tocar. Ah, você sabe que antes de entrar aqui com você eu estava pensando numa música... Qual? Climb me a river. But you can climb me a river. Ah! E por aí vai, tá? Over you. Maravilhoso. Acasou. Na flautinha, né? Que, obviamente, é limitada, né? Essa flauta é uma flauta, é um instrumento de iniciação musical que as crianças e adolescentes aprendem. As primeiras noções de nota, de leitura, de posicionamento, de ritmo, você aprende com esse instrumento. Eu me profissionalizei nesse instrumento. Faz muito tempo que eu não toco, porque a flauta transversal, que é outro instrumento meu que eu toco mais profissionalmente, substitui a flauta doce, mas eu tenho ela até hoje. E eu guardo, eu guardo essas coisas. Essa flauta tem 51 anos, tem essa flauta aqui. Nossa, demais! Demais! Você é bem acumuladorzinho mesmo. Pelo amor de Deus! Eu só não consegui acumular cabelo de resto. Muito bacana, Derico. Olha, que legal conhecer mais da sua história. Que legal ter um entrevistado aqui no fundo do baú. Adoro que guarda coisas. Nossa! Desde que tinha 5 anos de idade, a flautinha está lá firme e forte. Adorei. Muito bacana a gente poder saber mais aí dessa sua história, desses objetos. E lembrando de novo, quem é membro do canal, aguarde aí, porque tem o quarto objeto. Ah, está aqui. Está aqui separado. É mais uma coleção. Ele mostrou a coleção de caricaturas. Tem mais um objeto de uma coleção incrível, porque eu já dei uma olhada incrível. Vocês vão ver para quem é membro do canal. Derico, muito obrigada. Um grande beijo. Obrigado. Peço com o seu Derico Music Drop que você percorra esse país, reconheça os nossos talentos e dê essa oportunidade para eles brilharem também. Gente, Derico, do Jô, sexteto do Jô Osimeia, quem não assistiu essa época, olha, vocês não sabem o que estão perdendo. Foi muito bom. Fez parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o Derico, especialmente, uma figura, como ele contou aí para a gente, que fazia lá uma graça, se metia em umas confusões. Então, uma pessoa que a gente ficou marcada na memória também. Um grande beijo para vocês. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo. Deixa a sua curtida, compartilha, deixa o comentário e me espera porque tem mais Fundo do Baú vindo por aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho